Olha essa aqui, um cobrador de ônibus, trocador de ônibus, uns falam trocador de ônibus, outros falam cobrador de ônibus. Ele foi preso enquanto trabalhava no município de Teixeiras, na zona da Mata Mineira. Teixeiras é pertinho de Viçosa, 14 quilômetros de Viçosa, bem pertinho. Pois é, o problema é que durante as viagens do coletivo, ele não estava apenas cobrando as passagens e devolvendo troco aos passageiros, não. Então, ele aproveitava a jornada de trabalho dele para vender munição. Quem vai trazer informações deste caso é a repórter Michele Pacheco. Boa tarde para você, Michele. Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos. O trocador foi preso durante uma parada do ônibus num restaurante que fica na BR-120, em Teixeiras, na zona da Mata. Diógenes Barcante, de 39 anos, foi flagrado pela polícia no momento em que fazia a entrega de uma sacola com 10 munições para outro homem. O comprador pagaria R$ 95,00 pelo material. Os militares, então, fizeram buscas em uma bolsa do trocador e encontraram mais 170 munições e 100 espoletas que seriam carregadas com pólvoras. A investigação apontou que ele vendia armas e munição há mais de dois anos e sempre usava a linha Belo Horizonte Viçosa para fazer o transporte dos produtos. A polícia também fez buscas na casa dele, mas nada foi encontrado. Já na residência do comprador Marcos Vinícius Lana Teixeira, de 28 anos, foram apreendidos um revólver calibre .32 e duas buchas de maconha. A arma estava debaixo da pia do banheiro e a droga na geladeira. Os dois foram presos em flagrante e as investigações vão continuar. Michele Pacheco, para o Balanço Geral.